E aí pessoal, tô aprendendo ainda a mexer nesses aplicativos aí, pra poder postar foto, espero que vocês aí compreendam, tentei fazer um vídeo aí tentando ajudá-los da melhor forma possível na correção dessas atividades, né, e conto com o apoio de vocês, vou tentar fazer também algumas aulas nesse contexto aí, que eu achei que seria mais interessante, é difícil tentar abranger muito, né, infelizmente tem alguns que possam internet, mas não querem compartilhar das aulas, fica um pouco complicado, a gente precisa ir avançando o conteúdo, nem eu nem vocês tem culpa do que tá acontecendo no Brasil e no mundo, mas a gente precisa fazer a nossa função, desempenhar, e aí fazer a correção dessa atividade, qualquer dúvida podem me chamar lá no WhatsApp pra gente poder falar sobre o conteúdo, né, poucas pessoas tiveram dúvidas, e tô aqui também pra ajudar principalmente, vamos lá, atividade 2 aí, do segundo ano, dois segundos anos, começa aí, né, questão 1, deixa isso aqui, né, direitinho, pra poder chegar até mim, eu anotar o texto de vocês, primeira questão aí, o mercantilismo correspondeu a conjunto de práticas e ideias econômicas baseadas em princípios protecionistas, essa é a alternativa correta, proteger a economia local, né, baseada aí no absolutismo, ou também chamado de antigo regime, certo, letra B, não é a letra B, por quê? Matéria econômica defensor das livros práticas de comércio entre diversos países, tá, totalmente errada aí, não tem nada a ver essa questão de, de, livros práticas, a C também não é, defendia a mercantilização de escravos, também não tem nada a ver com mercado de escravos aí, letra D, uma doutrina econômica defensora da não intervenção do Estado na economia, também essa aí não tem nada a ver nesse sentido, o Estado deveria intervir na economia de acordo com os países absolutos, né, tem que passar tudo pelo Estado, o Estado que determinava tudo, letra E, uma política econômica específica ibérica de defesa dos interesses coloniais, não ocorreu só na península ibérica acontecer também em outros países, França e Inglaterra, beleza? Então, a alternativa certa, letra A. Vamos aí para a questão 2, a questão 2 aí é bem simples também, sobre mercantilismo, impede para a gente marcar a alternativa que não indica a característica do mercantilismo, aí a busca de uma pronúncia comercial favorável é um elemento, letra A, ou seja, superação contábil das importações pelas exportações, exato, letra B, intervencionismo do Estado, também uma característica importante, C, crença na acumulação de metais preciosos, que é o metalismo, também está certa, C, d, aplicação de capitais excedentes em outros países para aumentar a oferta de matérias-primas necessárias na industrialização, também está certa essa alternativa, aliás, essa é a alternativa, né, no qual era para ter marcado, que é a letra D, confundi com a letra E, que a letra E fala sobre sua exploração de domínios 200 continentes, é, não tem nada a ver essa letra E, e a alternativa, que não é característica do mercantilismo, é a letra D, porque essa questão de excedente aí, eles não primavam para esse excedente, não era característica do mercantilismo, era armazenar, era a busca de matérias-primas, para, não é industrializar, como está falando aqui, esse termo não existia nesse momento, era a manufaturar, beleza, letra D. Questão 3, é, falei sobre, é, alguns pontos referentes ao mercantilismo, que significava exclusivo colonial, ou também chamado de pacto colonial, certo, vamos lá, pacto colonial nada mais é do que, significava a determinação de que aquilo era produzido na colônia, só poderia ser explorado pela metrópole, que sobre ela tinha domínio, esse é exclusivo colonial, só podia ter relações entre colônia e metrópole, não poderia ter nada além disso, que é a letra E, nós vamos comentar as outras, né, porque faz parte da correção aí, a gente tirar as dúvidas, letra A, significava a determinação de que a metrópole não poderia intervir naquilo que era produzido na colônia, está errada, ela poderia intervir sim, ela que determinava o que poderia ser feito ou não dentro da colônia, letra B, significava que as práticas comerciais só poderiam ser efetivadas os exercícios dos domínios nas colônias, né, então o estado, né, o, os reinos mandavam nossas colônias, letra C, significava que as práticas de exploração de matérias-primas não poderiam exercer os limites de uma pequena quantidade por semana, tem nada a ver com semana, tem nada a ver isso aí, e a letra D, significava a determinação de que aquilo era produzido na colônia só poderia atender ao consumo de quem nela vivia, então como eu falei aí, questão certa, apenas aqui uma certa letra E, vamos para a questão 4 aí, para julgar alguns itens, podemos aí, primeiro, continuar aí, o mercantilismo tem de ser um conjunto de ideias e práticas econômicas adotadas pelo estado absolutista, tá certo? segundo argumento aí, estímulo à expansão marítima colonial, estabelecimento de monopólios caracterizam as políticas mercantilistas, também tá certo, a 3, Portugal, Espanha, França, Holanda e Inglaterra são países nos quais as políticas mercantilistas, a política mercantilista alcançou, grande desenvolvimento também tá certo, pessoal, então, todas as alternativas estão certas, então, letra E, vamos para a questão 5, questão 5 aí, pessoal, bem simples, sobre o sistema de colonização objetivado pela política mercantilista Tim Mira, né, o que que eles acreditavam aí que era o C, letra A, criar condições para a implantação do absolutismo, não, o absolutismo já estava impregnado, já estava implantado aí nesse momento, permitir à economia metropolitana ao máximo de autossuficiência e situá-la vantajosamente no comércio internacional, pela criação de complementos à economia nacional, que é a alternativa certa, letra B aí, dessa questão. Aí, metropolitana de domínio sobre a colônia, esse comércio entre as leis internacionais, né, somente fixo com a colônia, que é também chamado exclusivo colonial, então, se deu nesse momento, certo, letra B, vamos falar aí sobre a C, a D e a E. C, evitar conflitos internos resultantes dos choques entre o seu da lei e o capitalismo, não, isso aí tá fora de cogitação, ganhar prestígio internacional também descarta. Letra E, obter garantia de acesso às fontes de matérias-primas e aos mercados consumidores ultramar, também descartado. Vamos parar, então, marcaria a letra B. Vamos para a C, parte integrante da política econômica mercantilista, a concepção monetária preconizável acima de tudo o que? Vamos lá, livre circulação de mercadorias, fora. Uma política industrialista e protecionista, risca também aí. Letra C, proibição quanto à saída de ouro e prata do país, exatamente, que é o metalismo. Então, quem guardasse mais ouro e prata, era tido como um país rico, né. Uma coisa que eu discuti em sala dela com vocês, que eu disse que, hoje em dia, se a pessoa deixar guardado mil reais uma caixa de sapato, deixar ele lá pra abrir daqui a, essa caixa de sapato daqui a um ano, o que ele compra hoje, ele não vai comprar daqui a um ano, ou vai comprar, ou simplesmente esse dinheiro vai estar desvalorizado, ou também como pode valorizar, ninguém sabe, né, de acordo com a situação econômica dos países, atualmente, após a pandemia, vai acontecer aí casos de economias ficarem fracas. Pode depois ter um aumento ainda da inflação, né, no momento ela tá controlada. O problema é que vai aumentar a taxa de desemprego. Então, a situação não vai ficar muito fácil aí daqui pra frente, infelizmente. Então, é isso que eu tenho que resguardar aí pra vocês, né, saberem da situação econômica, e não ficarem alienados com só a questão de mortes por Covid, né, a questão econômica também é importante ser enfatizada, mas devemos tomar as nossas principais medidas, né, que é a nossa higiene, né, frente às mãos, e não ter contato ou sair pela cidade pra, né, tem que manter a quarentena, cada copo fica guardado na sua casa aí por algum tempo, até que isso se normalize, certo? Mas, infelizmente, a questão econômica também vai ser abalada aí futuramente. Mas vamos primeiro cuidar da nossa saúde. Questão 7. A questão 7 aí é bem simples, né, o período de predomínio do mercantilismo caracteriza-se, letra A, pela extinção das empresas monopolistas, cancelam, não tinha nem presença nessa época, B, pela luta de mercados manufaturadores, também descarta, C, que acerta, pela grande acumulação de metais preciosos, pronto. É, tá aí bem fácil essa questão 7. Oito. Pode ser considerada uma característica do sistema colonial, pessoal. Sistema colonial aí, baseado no Q, letra A, adoção por parte das metrópoles, uma política liberal que facilitou a emancipação das colônias, nada de facilitar a emancipação, descarta isso, P, a intervenção do sistema na economia e o incentivo às atividades naturais, cancela, aceitamente é errada, letra C, o monopólio comercial metropolitano e a sua influência no crescimento da burguesia e no desenvolvimento do capitalismo. É essa aí que é a alternativa certa, pessoal, letra C, extinção do trabalho escravo, cancela isso aí, e a economia volta para o mercado interno, para a acumulação capitalista, também cancela. Questão 9, o mercantilismo, política econômica praticada pelos monarcas europeus na época moderna, teve como? Sem se faz pontos aí para ser abordados. Liberdade de comércio? Não. Estímulas de importações manufaturadas? Também não. C, que acerta balanço comercial favorável, exportar mais do que importar. Ok? Letra D, estímulo, agricultura, cancero, e combate à escravidão. Também está errado. Então é isso, pessoal. Primeira atividade, chamada atividade 2, que eu passei no Google Classroom. Espero que tenha ajudado vocês. E estarei colocando novas correções de atividades aí no YouTube posteriormente, tá? Obrigado e valeu. Obrigado. Obrigado.